O Coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fã Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fã Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço Os sinos anunciam Eu sei que Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Colando Rega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Tem estilo fiel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos ao se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Vários aliados Sem pegar atalho Gostando ou não Gostando ou não Vários aliados 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 Música Oh 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 Eu fiz todo o carro lá, mas na frente... Não sei por que... O carro é restou na rua E aí ele fez um bom rolo e boulé Um bom rolo e boulé Um bom rolo e boulé